Música O Casseta Alerta vai mostrar agora fotografias enviadas por moradores do Bujari. Coloca aí, Edson. Os moradores reclamam da situação do único ginásio de esporte da cidade. Segundo eles, além dos danos na estrutura, falta iluminação pública e limpeza. Eles pedem uma intervenção no ginásio, que é ponto de prática de esporte e diversão de jovens e adultos. Mas tá um par de eiros isso aí, hein? Olha só a esculhambação que tá isso aí. Tá certo, o prefeito tá preso. E quem ficou no lugar do prefeito não resolve isso, não? Será que nem um serviço de limpeza aí funciona no Bujari? Olha que esculhambação isso aí. Volta pra cá. Olha, com a eleição, os prefeitos assumirão a partir de janeiro. E é claro, já se candidataram sabendo do abacaxi que vão ter que descascar. Depois não venham com desculpa esfarrapada de que não sabiam, de que não tem dinheiro pra isso e pra quê? A comunidade que, acima de tudo, resposta para os problemas que a afligem todos os dias. No interior, tivemos uma safra ruim de prefeito. Uma safra ruim de prefeito. é esperar que os que vão entrar sejam melhores. Tomara que seja. Tomara. 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 Legenda Adriana Zanotto